Uma boa noite a todos, que prazer estar aqui com vocês. O título da mensagem que eu trouxe para vocês essa noite diz assim, olha, A justificação e a perfeição de caráter. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 15, porque é ali que a mensagem da justificação começa na Bíblia. Essa é uma mensagem bastante ampla, então naturalmente eu vou falar de pouca coisa a respeito dela. Aqueles pontos especialmente que forem principais para nós, como mordomos de Deus, da sua palavra, da sua verdade, Gênesis 15. E nós vamos entender algumas verdades muito importantes. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6, quando a Bíblia nos diz assim, irmãos. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damaceno Eliezer? Disse mais a Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a sua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Irmãos, Deus já tinha aparecido para Abrão, que mais tarde vai ser chamado de Abraão, o nome dele vai mudar, outras vezes, e tinha prometido que ele seria pai de muitas nações, que ele seria uma benção, que nele seriam benditas todas as nações da terra. E para isso, Abraão tinha que sair de uma terra, que era a terra dele, para outra terra. Mas o tempo vai passando, e Abraão não tem filhos. E ali Deus aparece novamente para ele, e reafirma a sua promessa, a sua palavra, e mostra para ele as estrelas do céu, e diz para ele, Abraão, você está preocupado com o fato de você não ter filho? Você está preocupado com o fato de que o herdeiro vai ser um estrangeiro, aquele que não é seu filho? Não é nada disso, olha as estrelas. A sua descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu. Claro que isso é uma imagem, não assim literal, mas simbólica, para dizer, vai ser muito grande a sua descendência. E diante de uma promessa assim, Abraão crê. E ele crê no quê? Crê no impossível. Porque Abraão, ele tem educação sexual, por exemplo, ele sabe como que faz filho. Ele tentou fazer filho com a mulher dele a vida inteira e nunca conseguiu. E a mulher dele é estéreo, ponto. E não tem como. Ano após ano, ano após ano, e aqui, Abraão já tem mais de 80 anos. Não é uma criança, não é um adolescente, não é um jovem. É um homem já idoso. E Deus promete para ele o impossível e Abraão crê. E a Bíblia diz, por causa dessa fé, o pecador Abraão foi considerado justo. Abraão continua a ter os seus defeitos. Se você analisa a história de Abraão, mesmo depois de Gênesis 15, ele ainda conta uma mentira em certa ocasião, dizendo que Sara é irmã dele, que na verdade é esposa também. E Abraão continua tendo várias mulheres até o fim da sua vida. Então ele permanece um pecador. Ele não é uma pessoa sem pecado. Mas, pecador, Abraão recebe um veredito de justiça pela fé. E Abraão se torna um modelo da experiência cristã. Vamos abrir a Bíblia no Novo Testamento. Gálatas capítulo 3. E Paulo estuda a história de Abraão. E Paulo aplica as verdades da história de Abraão como um símbolo da vida cristã, da salvação, nesse caso da justificação. A partir do verso 6 até o verso 9 de Gálatas capítulo 3. E Paulo, inspirado por Deus, ele vai nos dizer assim. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. E Paulo, cristão, agora pega a nossa atenção como cristãos e lança sobre o exemplo de Abraão. E ele diz, esse é o caso de Abraão, que creu em Deus. E você, crê em Deus? Abraão confiou em algo impossível. E você, confia em algo impossível? E que coisa impossível é essa? Nós conversamos sobre isso, essa semana. Quem pode ser salvo? Jesus responde, isso é impossível aos homens, mas para Deus, tudo é possível. Então, quem crê na salvação, crê no impossível. E nós cremos. Então, Paulo diz, se você crê, você é da fé, você pode ser considerado um filho de Abraão. Entretanto, Paulo está escrevendo para quem? Para os gálatas. E os gálatas não são judeus. Os judeus tinham muito orgulho de serem filhos de Abraão. Filhos o quê? Literalmente. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Em algum momento, assim como Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, Deus muda o nome de Jacó para Israel, Israel tem 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e é o povo judeu. Depois vai acontecer toda a trama do Antigo Testamento, vai sobrar pouca gente aí dessa linhagem de Abraão, mas o povo ali judeu, de Judá, do sul de Israel, tem grande orgulho de ser filho de Abraão. E grande parte do Novo Testamento fala de Abraão. Inclusive Jesus tem que dizer, né, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele diz assim, né, Deus pode suscitar filhos a Abraão de uma pedra. Não fiquem se confiando que vocês são da família de Abraão. Pratiquem as obras de Abraão. Tenham a fé de Abraão. E o Novo Testamento usa então Abraão como um símbolo de alguém que deve ser seguido na sua experiência de fé. A tal ponto de Paulo dizer assim, a Escritura inclusive previu que Deus iria justificar os gentios pela fé. E olha que situação interessante. Abraão, quando ele é chamado por Deus, o que ele é? Ele é um pagão. Ele é um gentil. Ele não é filho de Israel. Inclusive Israel vai ser o neto dele. Mas ele é um gentil. Ele vive numa terra idólatra. Ele vive numa terra de pecado. Ele é um pecador idólatra. Mas ele ouve a voz de Deus. Ele crê e ele obedece. E ele obedece de forma radical. Ele sai da sua terra. Mais pra frente, quando Deus vai pedir pra ele o filho da promessa, em sacrifício, ele obedece e vai sacrificar o filho. Então a fé de Abraão é uma coisa interessante. Ele crê e pratica. E assim também ele se torna um modelo para nós. Ele crê. Essa fé lhe torna justo, entre aspas, porque ele continua sendo um pecador. Mas ele não é um pecador que vive em rebelião contra Deus. Ele é um pecador que obedece a Deus. Que é um pouco de um paradoxo, mas é a realidade de Abraão e é a realidade de todos nós. Nós, quero crer, não vivemos em pecado. Somos obedientes, mas temos as nossas imperfeições. Ok? Então essa é a trama na qual a gente existe abençoados juntos com o crente. Abraão. Entretanto, Paulo, ele fala mais de Abraão em um outro capítulo que eu quero dar uma lidinha com vocês. Romanos capítulo 4. Que talvez seja um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia para a ideia da justificação. Inclusive, talvez a carta aos romanos seja o ápice da argumentação a respeito da ideia da justificação. E esse capítulo é fantástico. Eu queria ler ele inteiro com vocês, o capítulo 5 também. Mas por questões do tempo, nós vamos ler apenas os primeiros 12 versos. E Paulo está aqui argumentando a respeito da salvação, do pecado, da graça. E ele diz assim a partir do verso 1 do capítulo 4. Que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para a justiça. E como, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão nosso pai antes de ser circuncidado. Talvez, para você que lê esse texto hoje, essas questões pouco importam. A gente pouco se importa com circuncisão. Mas, dentro do contexto do Novo Testamento, isso é extremamente importante. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus deu uma ordem do seu povo ser circuncidado. E essa promessa estava aliada ou atrelada à aliança de Deus com o seu povo. Em resumo, para você fazer parte do povo de Deus, você tinha que ser circuncidado. E agora, Jesus vem, morre, ressuscita, e diz para a gente pregar o Evangelho no mundo inteiro. e os primeiros cristãos, todos eram judeus circuncidados. Só que agora, eles vão começar a pregar para quem? Para quem não é circuncidado. Para quem é gentil. E essa coisa vai ficar meio complicada. E aí, para esse povo ser salvo, eles têm que ser circuncidado ou não? E isso dá briga dentro da igreja. E a Bíblia vai dizer que a circuncisão, agora, é a circuncisão do coração. Não é mais física. Mas, isso dá briga dentro da igreja lá no começo. E a discussão de Paulo vai agora usar o exemplo de Abraão para nos mostrar algumas coisas importantes. Quando é que Abraão foi declarado justo? Quando ele creu. E quando ele creu, ele ainda não era circuncidado. E ele creu onde? No coração. E a circuncisão física era somente um selo ou um sinal daquela experiência onde? No coração. uma marca externa de uma realidade interna. Era isso que funcionava. Agora, Paulo está dizendo para essas pessoas aqui, para os judeus especialmente, que Abraão era justo no momento em que ele creu, mesmo sem ser circuncidado. Da mesma forma, os gentios que acreditam em Deus não precisam passar pela circuncisão para serem declarados justos, para serem salvos e desfrutar do status de membros da família de Deus. Agora, essa citação tem muitas outras coisas interessantes. E Paulo começa dizendo assim, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, que ele foi muito bom, ele ofereceu o seu filho Isaac, ele saiu da sua terra, ele fez muitas coisas boas, mas não diante de Deus. Por quê? Porque ele também foi um pecador diante de Deus. Perceba as duas coisas. Abraão obedeceu a Deus em algumas coisas? Sim. Mas ele foi perfeito e sem pecado? Não. E essa também é a experiência de quem? Dos cristãos. Nós devemos obedecer a Deus, mas nenhum de nós é perfeito ou sem pecado. Harmonizar essas duas ideias é um pouco complicado. Como é que eu posso ser obediente a Deus sendo um pecador? Sendo que pecar é fazer algo que é contra a vontade de Deus. E essa questão não é uma questão tão simples da gente entender. E por isso a Bíblia fala da mensagem da justificação, que é justamente a transição do mundo do pecado para o mundo da justiça. E acontece muita coisa interessante dentro dessa ideia. A Bíblia diz que a fé é atribuída como justiça. E aqui está uma chave importante para a gente entender algo. A justiça que é algo que nós não temos nos é imputada ou seja atribuída e o pecado que nós temos não nos é imputado ou atribuído pela nossa fé em Jesus. Percebam o seguinte, nós não temos justiça Jesus é justo ao ele morrer por nós ao nós aceitarmos a ele como nosso salvador Jesus troca o nosso pecado pela justiça dele. Essa experiência da justificação eu creio e porque eu creio Deus me considera justo mesmo eu sendo um pecador. Esse foi o caso de quem? De Abraão e esse também é o nosso caso. Assim como Abraão continuou a ser pecador assim também nós continuamos a ser pecadores. E assim como ele foi considerado justo e a fé dele além de teórica foi prática nós também somos considerados justos devemos crer em Deus e praticar a nossa fé o melhor que a gente puder. Então em resumo a gente está começando a entender um assunto bastante complicado. Nós somos pecadores mas devemos nos esforçar para fazer a vontade de Deus e como não somos perfeitos em tudo somos justificados pela nossa fé não pelas nossas obras diante de Deus porque senão todos nós seríamos condenados sem nenhuma exceção porque as nossas obras não são perfeitas elas podem e devem ser boas você deve ser fiel no sábado você deve ser fiel na sexualidade no dízimo você deve ser fiel nas questões de mentira de mil coisas é uma fé prática e real mas você não é totalmente sem defeito ou pecado em algum ponto com a sua família com seu filho com sua esposa com seu marido com as pessoas ao seu redor você pode deixar de ser perfeito em amor e aí você demonstra ser um pecador essa é a realidade e essa questão toda da justificação nos permite entender uma coisa muito difícil da bíblia e essa questão muito difícil é a seguinte veja só se você concorda comigo a bíblia diz assim não há um justo sequer romanos 3 verso 10 não tem um você pode procurar um justo e você não encontra entretanto a bíblia diz algo por exemplo assim olha falando de José que foi marido de Maria mãe de Jesus José seu esposo sendo justo e não a querendo infamar resolveu deixá-la secretamente Mateus 1 19 peraí mas não tem um justo e de repente José sendo justo que bíblia maluca que é essa outro texto importante alegrai-vos no senhor e regozijai-vos ó justos no plural exultai vós que sois retos de coração salmo 32 verso 11 olha que coisa maluca não tem nenhum justo mas José era justo e tem muitos justos que louvam ao senhor essa bíblia está muito complicada e agora vocês tem que entender uma coisa existe um sentido da justiça que ninguém tem vamos pensar que a justiça seja a perfeição sem pecado ninguém tem todo mundo é imperfeito pecador não há um justo sequer agora pense no seguinte Deus nos justifica pela fé e ele vai transformando a nossa vida e um monte de gente mentirosa nós somos verdadeiros nós somos justos ou não sim nós somos os justos que estão louvando a Deus aqui mas perceba que é uma coisa um pouco complicada não tem uma tem uma tem mais de um e se a gente não para estudar esse tema a gente não entende nada a gente sai falando um monte de besteira por aí porque não é um tema fácil agora o que que eu quero dizer com todas essas coisas para vocês a justificação é uma chave para a gente entender a perfeição de caráter e agora pega essa folhinha que eu dei aí pra vocês e eu quero ler a citação do meio aí tem três parágrafos eu vou ler a do meio e vocês acompanham comigo a leitura era possível a adão antes da queda formar um caráter justo pela obediência a lei de de deus mas deixou de o fazer e devido ao seu pecado a nossa natureza se acha decaída e não podemos tornar-nos justos visto como somos pecaminosos profanos não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa não possuímos justiça em nós mesmos com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de deus mas Cristo nos proveu um meio de escape viveu na terra em meio de provas e tentações como as que sobrevêm a nós viveu uma vida sem pecado morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar nos a sua justiça se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso salvador sereis então por pecaminosa que tenha sido a vossa vida considerados justos por sua causa o caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado irmãos essa citação é linda maravilhosa perfeita profunda e ela é um golpe de morte naquilo que nós chamamos de perfeccionismo ponto final para o perfeccionismo diante dessa citação perceba para Adão era possível ter um caráter perfeito e justo de acordo com a lei mas ele fez isso não ele num certo momento ali ele peca ele transgride ele erra e por causa do erro dele a natureza de quem está decaída a nossa não é você que pecou lá no paraíso foi ele agora ele é seu pai ele não pode te dar aquilo que ele não tem ele não tem mais santidade como é que ele vai te dar santidade agora ele é um pecador você vai ser o que um pecador e é assim que todos nós somos e olha só o que ela diz nós não podemos é impossível para nós nos tornar justos não é algo que nos pertence não basta a gente querer todos nós queremos mas não conseguimos e ela diz profanos e pecaminosos como nós somos em função do nosso ser nós não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa que é a parte que está sublinhada aí na citação que eu dei para vocês agora irmãos percebam o problema nós não cremos que nós somos a igreja que guarda a lei de Deus mas esse texto diz que nós somos profanos e não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa e algumas pessoas começam a se incomodar com essa citação quer dizer que é o mesmo problema da justiça é mas não é não tem nenhum mas tem um mas tem mais de um é um assunto meio maluco e as pessoas começam a se incomodar e olha o que Ellen White continua dizendo depois disso mas Cristo proveu um escape qual é esse escape? é a vida e a morte de Cristo então Cristo vive a vida sem pecado e oferece essa vida em nosso favor o salvador pelos pecadores e agora ele nos tira o pecado e nos dá a justiça Jesus tira de nós o nosso erro e nos dá a justiça dele isso é a justificação e aí ele diz se você aceitar ele como seu salvador você será considerado justo a sua vida foi pecaminosa você não foi fiel no dízimo não guardou o sábado não foi perfeito na sexualidade nem no dinheiro nem com a mentira nem com nada vivia em idolatria em pecado e maldade mas quando você aceitou a Jesus como salvador você foi considerado justo por causa dele você foi aceito na família de Deus por causa dele o caráter dele substituiu o seu caráter e você foi aceito diante de Deus como se você nunca tivesse cometido um só pecado então essa substituição do caráter é mais ou menos a mesma ideia da imputação da justiça Deus nos considera justos sendo pecadores Deus substitui o caráter de Cristo pelo nosso mas nós temos ainda o nosso caráter imperfeito e pecador agora existe uma objeção que é complicada Ezequiel sabe que impressão que dá quando a gente estuda esse tema é que a justificação não muda nada na vida da pessoa ela era imperfeita pecadora ela acreditou em Cristo e aceitou Jesus ela continua imperfeita pecadora mudou nada a única coisa que agora ela é imperfeita pecadora é que acredita em Jesus e agora? como é que resolve? o que mudou no final das contas? percebe a objeção? e aqui nós temos que lidar com algumas coisas importantes quem é que acredita em Jesus? é quem acredita que é pecador e eu acreditando que eu sou um pecador eu estou apto a crer em Jesus agora crer em Jesus é crer em alguém que morreu por causa do pecado então vamos pensar aquela mentirinha que a gente gosta de falar de vez em quando Jesus morreu por aquela mentirinha não parece ser um preço muito caro por um pecado muito pequeno? não parece desproporcional? Jesus morreu por mentirinha fofoquinha transgressãozinha e etc e agora quando você reconhece que você é um pecador e que esse pecado seu cobrou um preço tão caro você se arrepende especialmente diante de quem Jesus é é o seu Deus o seu Criador e o seu Salvador pra você aceitar a Jesus como Salvador você precisa por natureza se arrepender daquilo que crucificou a Jesus se Jesus foi crucificado porque nós somos infiéis nós nos arrependemos da infidelidade porque senão você não vai aceitar Jesus como seu Salvador e quando você se arrepende do seu pecado qual que é o caminho cristão? é lutar contra aquele pecado porque o mundo vai estar aberto pra gente continuar mentirosos fofoqueiros maldosos infiéis nas questões de dinheiro de sexualidade de mentira de dismo de oferta sei lá do que esses pecados vão estar sempre abertos para nós nós sempre poderemos ser infiéis mas a grande questão é aquele que creu aquele que aceitou a Jesus aquele que foi justificado ele não quer mais viver no pecado e a grande questão é a seguinte a justificação de fato ela não nos torna absolutamente perfeitos mas ela é um símbolo igual a circuncisão era um símbolo de uma mudança do coração nós não nos tornamos perfeitos Abraão também não se tornou perfeito mas ele se tornou o que? obediente pega o seu filho e oferece sacrifício o que foi que ele fez? pegou o filho e foi oferecer sacrifício que é algo bem mais difícil do que devolver o dízimo que é algo bem mais difícil que guardar o sábado que é algo bem mais difícil do que tantas coisas por aí então a vida do cristão é a vida de quem? é fiel em coisas radicais mas ainda assim não é totalmente perfeito então perceba a justificação muda muita coisa na nossa vida mas não muda tudo queria terminar essa mensagem uma segunda objeção a ideia que eu preguei aqui essa noite algumas pessoas se incomodam com essa citação de Ellen White porque elas dizem que essa citação não corresponde à plena verdade e por isso eu coloquei mais dois parágrafos aí na folha de vocês o parágrafo anterior e o parágrafo posterior nós vamos ler e vamos terminar então olha só antes dessa mensagem que eu li pra vocês desse parágrafo Ellen White escreve assim a condição da vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi exatamente a mesma que foi no paraíso antes da queda dos nossos primeiros pais perfeita obediência à lei de Deus perfeita justiça se a vida eterna fosse concedida sob qualquer outra condição inferior a essa correria perigo a felicidade do universo todo estaria aberto o caminho para que o pecado com todo seu cortejo de infortúnios e misérias se imortalizasse então Ellen White está dizendo assim nós precisamos para entrar na vida eterna uma perfeita obediência à lei de Deus porque se Deus nos der a vida eterna nós vivendo em pecado nós iríamos o que? colocar o universo inteiro em risco e alguns usam isso para negar a citação posterior que nós somos imperfeitos pecadores não para ser salvo você tem que ser perfeito diante da lei e por isso é importante a mensagem que nós pregamos ontem à noite e a gente lembra uma coisa importante ser perfeito diante da lei inclui a gente dizer a verdade não dirás falso testemunho é um princípio da lei de Deus? está lá nos 10 mandamentos e aí a Bíblia diz assim se dissermos que não temos pecado somos mentirosos e a verdade não está em nós então para você ser perfeitamente obediente à lei você tem que confessar o seu pecado se você não confessar se você disser que não tem pecado você é o que? um mentiroso e aí sim você está transgredindo a lei então perceba a perfeita obediência que nós devemos dar a Deus inclui a nossa admissão de que nós somos pecadores porque se a gente não admitir isso nós não vamos estar admitindo o que? a verdade e nós estaremos aí sim transgredindo e sendo mentirosos e o último parágrafo para a gente terminar e ainda mais Cristo mudará o coração nele habitará pela fé pela fé e contínua submissão da vossa vontade a Cristo deveis manter essa ligação com ele e enquanto isso fizerdes ele operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade podereis então dizer a vida que agora eu vivo na carne vivo-a na fé do filho de Deus o qual me amou e se entregou por mim não sois vós quem falará mas o espírito do pai é que fala em vós assim atuando Cristo em vós manifestareis o mesmo espírito e praticareis as mesmas obras obras de justiça e obediência a justificação pela fé portanto ela não justifica o pecado mas ela justifica o pecador e a gente precisa entender algo importante a objeção perfeccionista ao parágrafo que nós lemos inicialmente ensina que aquele parágrafo não é a verdade os parágrafos verdadeiros é o que vem antes e o que vai depois esse parágrafo do meio aí tipo assim não é verdade por quê? porque aí diz que nós não podemos obedecer perfeitamente a lei e nenhum perfeccionista gosta desse parágrafo pelo contrário eles rejeitam esse parágrafo eles atacam esse parágrafo e eles querem que você não creia no que está escrito nesse parágrafo então eles dizem olha para o que vem depois e o que vem antes esses são verdadeiros mas peraí desses três parágrafos aí dois são verdades e um é mentira? é assim que a gente trata a coisa? tem três versículos da bíblia dois é verdade e um é mentira é assim que funciona? claro que não isso é o que? uma baita de uma falsidade para nos afastar da verdade percebam uma coisa importante os três parágrafos são a verdade e se por um lado nós não conseguimos obedecer perfeitamente sermos fiéis em tudo nós devemos ser fiéis o máximo que a gente consegue e essa é a mensagem da mordomia cristã a mensagem da mordomia cristã é que o nosso tempo os nossos talentos os nossos tesouros pertencem a Deus e nós devemos fazer o melhor para Deus com o tempo talento e os tesouros que nós temos e isso envolve guardar o sábado e isso envolve tirar tempo todos os dias para oração isso envolve fidelidade nos dízimos e nas ofertas para pregação do evangelho e isso envolve que a gente entregue os nossos talentos de pregar de cantar de visitar de viver a vida em meio as pessoas que Deus nos colocou para a salvação delas portanto a mensagem de que nós não somos perfeitos não pode justificar a nossa rebeldia agora mesmo não justificando a rebeldia nós reconhecemos que somos pecadores imperfeitos perceba a tensão do assunto somos justos mas não somos que no final das contas tenta descrever para nós uma situação complicada que é a situação na qual nós nos encontramos nós devemos ser fiéis mas reconhecer que somos pecadores isso dá um nó na cabeça se você for parar para pensar nisso dá um nó mas essa é a realidade da tua vida e da minha vida e todos nós nos reconhecemos nessa situação tentando fazer o nosso melhor reconhecemos que falhamos mas mesmo que a gente fale a gente reconhece que nós poderíamos ser infiéis a Deus mas temos buscado a fidelidade e em meio ao mundo mentiroso nós somos cristãos verdadeiros em meio ao mundo que rejeita o sábado a gente é fiel no sábado mesmo perdendo oportunidades num mundo que está vivendo em droga prostituição extorsão desonestidade etc nós buscamos fidelidade em todas as coisas pela graça de Jesus e nós não confiamos em nós mesmos nós confiamos em quem? nele e nós aceitamos ele como nosso salvador e qual é o resultado? o caráter dele substitui o nosso a vida dele substitui a nossa a morte dele substitui a nossa e pecadores podemos ter esperança de vida eterna essa é a mensagem da justificação da perfeição do caráter e da mordomia e só tem justificação quem tem fé e só tem perfeição de caráter quem reconhece ser pecador que é outro paradoxo mas tudo isso está aberto para quem crê e se você crê você é filho de Abraão e você pode receber essa noite a justiça que vem da fé e o apelo final é simples você crê no Deus do impossível você crê na necessidade de ser fiel você deseja entregar as suas imperfeições vencer elas a cada dia e crescer e melhorar e melhorar e melhorar para testemunhar de Jesus no mundo em que você vive em meio a sua família ao seu trabalho ao seu estudo e onde quer que for se você quer levante-se e faça a sua oração pessoal cada um de vocês tem essa oportunidade hoje nesse momento de entregar os seus defeitos e pecados nas mãos de Deus de não justificar o erro de buscar fidelidade especialmente nos pontos onde temos falhado existe alguma infidelidade diante da lei de Deus no seu coração confesse isso para Deus busque fidelidade busque perfeição busque salvação e em Jesus Cristo você vai encontrar todas essas coisas na cruz do calvário faça tua oração pessoal e eu termino orando daqui da frente muito obrigado Senhor por cada pessoa que ora nesse momento entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Pai muito obrigado Pai porque nessa noite o Senhor nos relembrou que somos pecadores justificados somente pela fé em Jesus permanecemos como pessoas imperfeitas e pecadoras mas não queremos com isso justificar a nossa rebeldia Pai se estamos sendo infiéis na questão do dízimo nos perdoe nos transforme e nos faça fiéis Pai se estamos sendo infiéis na questão da sexualidade nos perdoe nos transforme e nos faça fiéis Senhor se estamos pecando em algum ponto da tua lei da tua vontade nos perdoe e nos transforme venha nos fazer fiéis pela tua graça infinita Senhor nos ensine a amar a perdoar a viver de acordo com a tua lei e com a tua vontade e também Pai nos ajude a sermos sinceros diante da realidade dos nossos pecados nos falta justiça somos pó somos nada mas obrigado porque Jesus é tudo para nós Senhor dá-nos a tua paz e graça nesta noite e a tua salvação leva-nos em paz para as nossas casas em segurança e traze-nos amanhã para te adorar em nome de Jesus nós oramos amém uma boa noite a todos amém amém